A doutrina dos Balaunidos está presente no culto das igrejas hoje, por quê? Porque Balaão foi um profeta que negociou os dons de Deus, que vendeu os dons de Deus, que se interessou em ter grandes lucros, sim, usando o nome de Deus, o dom de Deus. E está cheio de pessoas assim nas igrejas. E está cheio de pessoas assim, em cima, aqui nos púlpitos pregando, e está cheio de pessoas assim também, sentados, irmãos, observando a posição, como eu falei agora há pouco, a posição dominante de um pastor, observando os grandes lucros que os pastores têm hoje em nome de Deus, observando as grandes quantias que eles recebem em salário, 20 mil, 30 mil reais, 50 mil reais, manipula o povo, o seu ministério cresce, ele se torna um popstar, enfim, e tem gente vendo isso hoje, meu irmão, e querendo também viver essas práticas, e estão vendo essas práticas. Há uma proliferação gigantesca, no Brasil e no mundo, dessa prática balaunita, de gente seguindo a doutrina de balaão. Essa proliferação de cantores no meu evangélico. Quanto gira em milhões de reais por dia o meu evangélico? 40 milhões de reais. Quem não quer ser cantor de um meio desse, meu filho? Quanto cobra um pregador para pregar hoje? Pelo menos mil reais, dois mil, cinco mil, três mil, virou literalmente doutrina de Nicolaita, de balaunita. Hoje quando eu abro a página do Facebook, ou vou em qualquer outro tipo de rede social, que eu fico vendo lá, esses pastores missionários que estão aí, agenda aberta. Cantores lá, aquela foto super produzida, agenda aberta. Eu já fico pensando, é mais um empreendedor da fé. Isso é a doutrina balaunita. É isso que os pastores estão, a doutrina de balaão. Pastores lá ensinando a doutrina de balaão. Tem pastores ensinando isso, tem pastores influenciando isso. Você escuta, por exemplo, meu Pentecostal, irmão. É aquela música lá toda envolvente. Irmão, você vai gravar seu CD. Você vai voar os céus desse Brasil e do mundo. Você vai ter muita agenda, vai fazer muita assim e do outro. Dinheiro. Dinheiro, simplesmente dinheiro. E isso está influenciando, meu irmão, uma febre. É uma praga, é uma peste, que nem uma pesticida pode matar. Se proliferou ao ponto, meu irmão, de uma moda que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque faltou denúncia. Faltou nós, pastores, líderes e pregadores, denunciarmos isso no princípio. Não tem mais jeito, porque os próprios pastores abriram as cancela. Abriram as portas, escancararam-os, para que isso aconteça nas igrejas. Tenho poucas coisas contra ti, que tens lá, os que praticam, os que cegam a doutrina de Balarão. Está cheio. Está cheio. Idólatras. E essa prática de idolatria, que você vê nas igrejas. Você conhece tudo que é a igreja que dá amuleto para o povo? Amuleto, amuleto. Idolatria. Colocando tropeço na vida do povo. E eles fazem isso porque são instrumentos do diabo, servos de satanás. Fazem isso achando que estão corretos, como os profetas que bateram no queixo de Micaías. É exatamente o que acontece com esses falsos profetas. Valdemir, Edir Macedo, R.S. Suárez e Companhia Limitada. Pastor, você está doido hoje? Estou doido hoje. Eu estou doido. Me dê um copo de gardenal aí para ver se eu melhoro aqui, porque eu estou doido hoje. Servos do diabo, manipulados de satanás. Fantoches do inferno. O próprio diabo está na vida deles manipulando-os. Dando-os revelações que eles pensam que vêm de Deus. Colocando tropeço na vida do povo que está lá, meu irmão. E esse povo só vai acumulando dívida diante de Deus para pagar. Se você achou ruim, meu filho, então vai lá congregar com ele. Eles são servos do diabo. E a covardia nossa vai dando a eles cada vez mais força para eles trabalharem. Covardia da igreja. É? Tem um obreiro meu que fica doido. Minha mulher mesmo fica às vezes brigando comigo. Minha mãe. Obreiro meu, pastor, vai com calma. Não, irmão, eu vou com calma, porque tem hora que não dá para segurar. Então está aí, claramente. Você consegue enxergar a doutrina dos Nicolaitas hoje? Agora, olhando assim pela palavra? Está aí. Espalhado aí em todo lugar. E eu falei o nome dessas três aí, porque eu quis ser até maleável. Não ia entrar aqui um bocado de Assembleia de Deus. E outras mais. Vou até parar por aqui logo.